Existem sete leis universais, subjacentes à natureza, ao significado e ao funcionamento do universo. Uma delas é a lei da correspondência, que afirma que existem diferentes níveis da realidade no universo e que tudo o que existe no mundo material também tem uma contrapartida nesses outros níveis da realidade. A CIDADE NO BRASIL Venha conferir os nossos livros sobre temas diversos já abordados aqui no canal, como ensinamentos metafísicos, a relação entre a mente e o universo, sabedoria universal e muito mais. Acesse a nossa página www.poderdoeusperior.com e adquira já o seu. Existem princípios pelos quais o universo se organiza e se mantém em equilíbrio. Esses princípios de ordenação são leis que operam não apenas no nível físico ao nosso redor, mas também em todos os níveis da realidade não física e, por esse motivo, eles são conhecidos como os princípios universais ou as leis universais. As sete leis universais descrevem a essência da natureza, o significado e a operação do universo como um todo e, enquanto tudo no universo está mudando permanentemente, essas próprias leis são eternas e imutáveis, unindo e imbuindo tudo com uma ordem harmoniosa. Uma dessas sete leis é a lei da correspondência e, no Caibalion, é afirmado que, assim como o conhecimento dos princípios da geometria permite ao homem medir sóis distantes e os seus movimentos enquanto ele está sentado em seu observatório, o conhecimento do princípio da correspondência permite ao homem raciocinar inteligentemente do conhecido para o desconhecido. A lei da correspondência é conhecida como o axioma hermético de como acima e tão abaixo, que expressa a conexão do macrocosmo ao microcosmo, dos grãos de areia às estrelas do céu, do visível ao invisível, do exterior ao interior e vice-versa. Compreendendo essa analogia, as pessoas nos tempos antigos foram capazes de usar percepções sobre o funcionamento da natureza em pequena escala para obter informações sobre o funcionamento do universo, muito antes de terem o equipamento para fazer observações reais do universo muito maior. De acordo com o filósofo Millie Palmer Hall, os antigos acreditavam que a teoria de um homem ter sido feito à imagem de Deus deveria ser entendida literalmente. Eles sustentavam que o universo era um grande organismo, não muito diferente do corpo humano, e que cada fase e função do corpo universal tinha uma correspondência no homem. Os aspectos da lei da correspondência podem ser claramente encontrados em nossa ciência ocidental atual, como no conceito do universo fractal holográfico. Segundo o matemático Benoit Mandelbrot, um fractal é uma estrutura que permanece a mesma independentemente do tamanho em que será ampliada. Em outras palavras, um fractal tem a capacidade de se repetir indefinidamente em diferentes escalas. Por causa disso, os fractais refletem a relação entre os padrões presentes no todo e bem como nas partes desse todo. A maneira mais fácil de imaginar isso é compará-lo com as conhecidas bonecas russas, que se encaixam uma nas outras enquanto cada boneca é uma versão menor da boneca anterior, mas não necessariamente uma réplica exata da forma maior. A lei da correspondência nos diz que tudo é um reflexo dos mesmos princípios universais e, em analogia, a característica mais notável de um holograma é que cada parte do holograma é um reflexo exato do todo. Portanto, a informação completa do todo está contida em cada parte individual do holograma e isso significa que a imagem do todo pode ser reconstruída a partir de cada parte de um holograma. Nesse sentido, como tudo é um reflexo de tudo o mais em todos os níveis, então uma compreensão da dinâmica de um átomo pode levar a uma compreensão da dinâmica do universo e essa compreensão da dinâmica do universo e do átomo também pode nos ajudar a nos entender melhor. De acordo com o biólogo Bruce Lipton, podemos de fato também considerar todo o nosso corpo físico como uma grande coleção de partes, ou seja, de células, que são individualmente um reflexo do todo. O físico David Bohm descreve em sua teoria um mundo de totalidade interrúpida que consiste em um universo composto de diferentes camadas que se desdobram umas nas outras. A lei da correspondência postula que existem diferentes níveis da realidade no universo e que os mesmos princípios universais estão em ação em todos eles. O abaixo se refere ao nível físico da realidade e o acima a outros níveis mais elevados da realidade além do mundo material. Todos esses diferentes níveis se misturam e formam um contínuo, fazendo com que todas as mudanças em um nível influenciem em todos os outros níveis, já que tudo está conectado. O primeiro desses quatro níveis da realidade é conhecido como o mundo físico. O mundo da matéria corresponde à ordem explícita, à nossa consciência pessoal, onde experimentamos tudo como separado do resto. Essa separação é causada pelo domínio da mente racional, das crenças e das limitações que são geradas por uma vida que não está mais em contato com a Terra. Além do mundo da matéria, existe um mundo do aspecto energético da realidade física chamado de mundo espiritual. Este mundo espiritual está relacionado à ordem implícita, além do espaço e do tempo, ao mundo dos arquétipos, o reino das ideias e ao subconsciente. Todo objeto físico, uma cadeira, cada folha de uma árvore, cada animal, cada grão de areia, cada montanha e, claro, cada ser humano e a própria Terra, tem uma contrapartida na forma de um corpo de energia no mundo espiritual. A correspondência do nosso corpo físico no mundo material é um corpo energético no mundo espiritual e, em algumas tradições, este corpo espiritual é subdividido em sete camadas principais que se interpenetram que se interpenetram como uma grade. Além do mundo do espírito está o vazio e este é o nível da consciência universal, a dimensão holística espiritual em que tudo é experimentado como tudo mais, o nível em que se pode entrar em contato com o campo divino, aquele vazio vasto carregado de potencial. O vazio encontra a sua correspondência no eu superior na mente super consciente. Esse nível corresponde à ordem super implícita, que é a fonte criativa da ordem implícita, uma unidade que é absoluta, um reservatório vasto de energia que se desdobra continuamente na direção da dimensão do espaço e do tempo. Como vivemos em um mundo feito de níveis de realidades diferentes, a lei da correspondência afirma que os humanos como parte deste universo são reflexo disso, ou seja, são multidimensionais. Cada movimento em um nível causa um efeito correspondente nos outros níveis. Nós vivemos em mundos dentro de mundos ou esferas dentro de esferas, o que significa que cada camada envolve a camada anterior. Como a nossa consciência em um universo holográfico é uma parte, um fractal da consciência do universo, isso significa que nós mesmos também, consciente ou inconscientemente, influenciamos permanentemente o campo da consciência que existe além do espaço e do tempo e, portanto, também o mundo à nossa volta. A lei da correspondência expressa em todos os planos da existência, desde o menor elétron até a maior estrela e vice-versa. essa lei opera no mundo natural ao nosso redor e se aplica a todos os aspectos da nossa vida individual e social. Da mesma forma, o mundo exterior nada mais é do que um reflexo do mundo interior e, assim, a sua realidade atual é um espelho do que está acontecendo dentro de você. Toda ação sempre produz uma reação correspondente, todo fato externo tem uma ordem espiritual, um princípio energético interno que o faz existir na forma particular em que existe. O fato externo é chamado de fenômeno e o princípio interno correspondente é chamado de númeno e, assim, as circunstâncias são as correspondências externas dos estados espirituais internos. Se percebermos que toda a vida na Terra está interconectada dessa maneira tanto no nível físico quanto nos níveis não físicos da realidade, então observando de perto os problemas ecológicos da Terra podemos entender que nós estamos ao mesmo tempo olhando para os nossos próprios problemas. O conhecimento sobre o poder organizador subjacente às leis universais nos ajuda a entender não apenas como estamos conectados com tudo mas também como seremos capazes de moldar a nossa vida em harmonia com esse todo maior. e até o próximo vídeo. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto